Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar